Nós aqui da Escola Escrevendo o Futuro fazemos a programação da Páscoa. Hoje nós estamos fazendo essa programação e que fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Nesse momento aí que Jesus está sendo morto e está sendo crucificado nessa semana, que vai ser agora a Semana Santa, e a Ressurreição. Então nós trabalhamos esse sentido da Páscoa. E hoje nós estamos aqui com toda a equipe, as crianças, e também o tio Paulo, que veio de Rondonópolis para estar aí nos dando o suporte necessário para falar um pouquinho mais e de uma forma divertida e uma forma também graciosa para que as crianças possam se sentir mais à vontade e entender realmente de uma forma lúdica. Então nós estamos aqui hoje nesse evento. Pode falar para a gente um pouco sobre o diferencial de vocês em fazer essa comemoração da Páscoa. Nós fazemos essas comemorações voltadas para Deus, para a busca de Jesus, até porque nosso sistema de ensino nos enfatiza isso. Nós trabalhamos com o sistema de ensino Mackenzie e ele é fundamentado na visão cristã. Então ele nos dá abertura para podermos trabalhar nesse sentido. Então por isso que nós enfatizamos bastante, como nós temos essa oportunidade, nós enfatizamos bastante esse diferencial. Pode falar para a gente um pouco do que será trabalhado aqui nessa tarde? Nós trabalharemos a Via Sacra ali de Jesus, né? Então nós vamos passarmos esse momento para as crianças hoje à tarde, através de teatros, através de músicas e através também de brincadeiras. Todas as crianças ali participarão do teatro? Como que vai ser? Então, não vão ser todas as crianças que vão participar do teatro, porque o teatro vai ser direcionado pelo tio Paulo. E ele que vai fazer essa abordagem com as crianças, né? Então as crianças vão estar assistindo o tio Paulo. E vai ter uma encenação de Jesus e Maria Madalena na morte de Jesus, né? No sepulcro. E também vai ter um coralzinho com todas as crianças da escola. Essas vão ser as atividades de hoje à tarde aqui na Escola Escrevendo o Futuro. Temos o nosso diferencial, né? Que é o princípio, princípios e valores, né? Que agregamos junto ao ensino, que é repassado, ministrado para eles, periodicamente, diariamente. E nessa semana da Páscoa não poderia ser diferente nós trabalharmos o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. E vimos que temos ali toda uma preparação, né? Contando com o teatro, é. Sim, temos uma equipe que veio de Rondonópolis para dar para nós aqui da Escola Escrevendo o Futuro um suporte, né? E um diferencial para as crianças, para que a história sobre Jesus seja contada de uma forma lúdica, diferenciada, e que eles possam criar memórias através dessa história e, com certeza, né? Gerar grandes frutos e sair daqui homens e mulheres, né? Para a sociedade, para contribuir para uma sociedade melhor, sabendo que os princípios e valores estão sendo abordados diariamente, periodicamente e, assim, transmitindo. Agora, nesse teatro que vai ser ministrado. Pode falar para a gente um pouco sobre a importância de mostrar o significado para as crianças? Sabemos que estamos vivendo um mundo em que princípios e valores estão se perdendo. Então, nós não queremos que as nossas crianças percam, principalmente, a fé, né? E que eles venham conhecer verdadeiramente a história contada e o verdadeiro sentido por trás, né? Por trás da Páscoa, por trás do chocolate e qual é a verdadeira história, o que aconteceu de fato. Então, esse teatro é ministrado de uma forma com que a linguagem vai vir de encontro com as crianças para que eles possam entender e compreender o verdadeiro sentido da Páscoa.